Música Olá Dango, tudo bem com vocês? Hoje o tema do vídeo, eu acho que já deu pra anotar, é sobre Hatsune Miku, vocalóide no geral. Hoje a gente vai fazer quizzes pra ver quanto eu sei sobre vocalóide e sobre Hatsune Miku e quem eu seria entre os vocalóides. É isso aí! Antes do vídeo começar, eu gostaria de vídeo pra vocês me seguirem nas minhas redes sociais, uau! Tem o Instagram de desenhos e o meu Instagram de fotinhos minhas, também tem o meu TikTok. Acho que tá por aqui, em algum lugar da tela, é isso. Bom, eu queria muito mostrar meu cosplay da Miku pra vocês, mas esse não é o meu cosplay completo dela, porque o cosplay da Miku foi o primeiro que eu fiz, então já faz um tempinho e ele não serve mais em mim. E avisar também que quem escolheu os quizzes não fui eu, foi a minha amiga Maria, porque eu pedi pra ela e ela escolheu pra mim, então eu não sei o que vai ter nos quizzes e eu não fiz eles ainda. Vamos ver os resultados. E aí, o primeiro quiz, tô fazendo aqui, olha só. Qual cantor, cantora dos vocalóides você é? Iniciar o quiz. Qual é o mês do seu aniversário? É julho. Então julho e agosto. É 11 de julho, quem quiser me mandar feliz aniversário. Escolhe uma comida. Alho poroa, atum, sorvete, banana, laranja, cenoura, berinjela, prefiro bebidas. Esses aqui, sorvete. Qual é a sua cor favorita? Rosa, eu não vou nem ver as outras opções. Qual o seu penteado de cabelo favorito? Amarrado, solto, curto, chanel, tanto faz, desde que seja bonito. Eu gosto muito dele amarrado, acho que deu pra notar que eu tô sempre com ele preso nos vídeos. Você prefere músicas agitadas ou calmas? Eu prefiro as músicas calmas e romantiquinhas e fofas. Escolhe uma música. Óbvio que eu vou escolher a minha música favorita, é World's Mine. A minha música favorita da Mika é World's Mine, inclusive eu sei cantar ela. Inteirinha? E eu acho que a última pergunta é, você é homem ou mulher? Homem, não. Mulher. Vamos ver os nossos resultados. Hatsunimiko! Eu tenho um centímetro a mais do que a Miko. E ela tem um ano a mais que eu. O segundo quiz é, você conhece a Hatsunimiko? É o que a gente vai ver, vamos iniciar. Quem são os melhores amigos? Amigos da Miko. Amigos da Miko. Quais são os melhores amigos da Miko? Gumi, Meiko e Kaito. Len, Rin e Luka. Teto, Rin e Luka. Gakopo, Kaito e Len. Eu acho aqui que é Len, Rin e Luka. Aí, qual a música da Miko influenciou a criação de um anime? Inclusive, a imagem do anime tá aqui, né? É a Black Rock Shooter. Eu adoro essa música. Black Rock Shooter. Tá, não vamos cantar porque eu não sei cantar. Quantos anos ela tem? A gente viu no quiz anterior, mas eu já sabia, ela tem 16 anos. Quando ela realizou seu primeiro show ao vivo? Ao vivo? Foi entre 2009 e 2007. 2007? Não é. 2011 também não, porque é mais recente. Eu acho que é 2009. Ah! Yes! E quem ela gosta? Não é confirmado. É o Kaito. Mas não é confirmado isso. Ela gosta de comer e desenhar, cantar, cantar e dançar, cantar e dormir. Bom, ela é uma cantora e dançarina, então, cantar e dançar. Em seu braço há uma tatuagem, que é? É um 01. É um 01 e embaixo tem escrito Vocaloid. Ela não tem nada em seu braço, um anjo, um coração, um número. É um número, 01. Qual foi sua primeira música? Poupo e Poupo acho que não foi. Nem Rolling Girl. What do you mean? Eu acho que ele é Vampopa. Aí! Ihu! Acho que a gente acertou tudo. Sim, nós acertamos tudo. 8 de 8. Êêê! Então, Dongus, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, porque eu adoro, eu adoro pôr os meus cosplays e vim aparecer pra vocês. Então, deixa o like se você gostou do vídeo, aquela coisa toda. Se inscreve se você é novo por aqui, se você gostou do tema do canal. Venha fazer parte da nossa família de Dongus. Bom. Meus dois just caíram, que eu não vi. Mas tá tudo bem. Chegamos no final do vídeo. Então, até o próximo vídeo. Beijinhos com açúcar e tchau! Isso aqui tá duro. Mata alguém. Dá pra matar alguém com isso. E aí?